Nós estamos aqui na BR-158. Um telespectador nos enviou um vídeo mostrando e falando da situação deste viaduto. Estou passando aqui na ponte, em cima do anel viário, que dá acesso à BR-158. Olha para vocês verem como está a situação desta ponte aqui. Realmente tem uma cratera aqui e quando os veículos, principalmente os caminhões, passam, chega a tremer tudo por aqui. É uma preocupação que realmente as pessoas passam muito aqui, é muito movimentada essa rodovia o dia todo, principalmente caminhões passam por aqui. Então nós vamos procurar os órgãos competentes para conversar sobre isso.